Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da Disciplina de Ensino de Língua Portuguesa 2. Nesta unidade aprenderemos sobre a escrita. Conheceremos o mundo da escrita e o ato de escrever. Conheceremos a história da escrita. Analisaremos o sistema da escrita. Analisaremos a produção de textos das crianças. Estudaremos a transcrição fonética. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pode perceber. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí